Meu nome é João Lucas, participei do curso médio presencial para a prova oral do Tribunal de Justiça da Paraíba e saio daqui simplesmente impressionado. A capacidade que os professores têm de simular uma prova oral conforme ela vai ser executada futuramente é incrível. E pela primeira vez eu fui colocado em situações de estresse, de pressão que eu nunca tinha passado antes. Para mim isso é muito construtivo, o que vai me ajudar a me controlar, enfim, a ter um desempenho melhor na prova quando estivermos, como diz, na Vera. Arnaldo, é o João Lucas que está falando. Estou mandando esse lado para agradecer ao MEG, em seu nome, por todo o curso e todo o aprendizado que me foi proporcionado durante aqueles três dias, aquele intensivo para a prova oral do TJ da Paraíba. Eu saí há pouco tempo da minha admissão oral com a sensação de que o dever foi cumprido. Eu estava com medo de sair e me sentir mal, mas eu me sinto bem. E graças a vocês, não tenho dúvidas. Muito obrigado e um forte abraço. Eu estou ainda sem acreditar, eu até esperava uma onda bacana, mas essa aí foi realmente surpreendente. Estou extremamente feliz também pelos meus amigos que conseguiram, a Yanara e todos os demais. Estou muito feliz aqui. E mais uma vez, muito obrigado aí que vocês tiveram grande participação nessa conquista. Não tenho a menor dúvida.